Oi, 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 oi Essa novinha no meio do fluxo Essa novinha no meio do fluxo Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vai subindo Essa novinha no meio do fluxo Essa novinha no meio do fluxo Dá risadinha pra mim Dá uma chance novinha Dá risadinha pra mim Dá risadinha pra mim Dá risadinha pra mim Dá risadinha pra mim Dá uma chance novinha Rapidamente ela vai descendo Rapidamente ela vai descendo Rapidamente ela vai descendo Rui o def o moleque no cabelo de fogo Ô maravilha, ô que delícia, vai Ô maravilha, ô que delícia, vai Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, tá, toda, tá, toda, tá, toda, toda se zirvindo Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, toda se zirvindo Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, tá, toda, tá, toda, tá, toda, tá, tan risks Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, tá, toda, tá, da, rapidamente ela tem um bumbum Lentamente, 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 uma brincadeira Pule o deck 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 Rapidamente ela treze o bum bum Pule o deck 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 O que é isso?